O Brasil possui mais de 11 mil unidades de orgânicos. São produtos livres de agrotóxicos e mais saudáveis. E aqui em Brasília, produtores e técnicos rurais discutem formas de manejo sustentável para esse tipo de produção. Há nove anos, a agricultora Ivani Neves cultiva em sua propriedade de dois hectares frutas, legumes e hortaliças. Além de criar vacas, porcos e galinhas. Tudo de forma orgânica. Se você tiver paciência e usar a natureza, você tem de tudo. Tudo natural. Tudo da minha própria produção mesmo. Que eu mesmo retiro do solo, do que o solo pode me dar e eu recontribuo adubando ele mais ainda para ele poder me dar mais condições. Promover qualidade de vida com proteção ao meio ambiente. Esse é o objetivo da produção orgânica, vegetal e animal. A principal característica dessa produção é a não utilização de agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridem o meio ambiente. Dentro da oitava semana de alimentos orgânicos do Ministério da Agricultura, uma das atividades foi um dia de campo no Instituto Federal de Brasília. Aqui, técnicos ensinam estudantes e produtores formas para abaratear a produção de orgânicos. Todas as tecnologias que a gente está implementando são para evitar que o produtor fique refém do comércio de insumos. Para que ele possa produzir o máximo dos insumos que ele usa na produção na própria propriedade. Então a gente faz compostagem, a gente faz biofertilizantes, a gente produz um composto de massa vegetal em maior escala. O Brasil está entre os dez maiores produtores orgânicos do mundo, com área plantada de um milhão e meio de hectares, segundo dados do Ministério da Agricultura. A produção orgânica brasileira está dividida em quase 12 mil unidades, como fazendas e estabelecimentos de processamento. A região norte concentra a maior área de produção, seguida do centro-oeste. Mato Grosso e Pará possuem as maiores áreas plantadas de orgânicos. Para estimular ainda mais o consumo e a produção de orgânicos em todo o país, o Ministério da Agricultura desenvolve algumas ações. A gente tem programas que trabalham, desde a questão de resolver o problema dos insumos, seja na área de semente, na área de produtos fitossanitários, rações. E também enfrentando a questão, por exemplo, capacitação técnica. Porque se eu preciso ter uma extensão rural, uma assistência técnica que entenda de orgânicos, só que então eu preciso que os profissionais que saiam das escolas, sejam eles um técnico agríaco, um agrônomo, um zootequinista, ele saia também com essa bagagem, que ele saiba como dar assistência na área de produção orgânica. Obrigado.